Agora vamos lá, você que tá aí na sua casa me assistindo, deve ter já na vida passado pela situação de estar no mercado tentando ler o rótulo de algum produto, aquele monte de letra miudinha, aquele monte de informação você não conseguiu entender nada, né? Às vezes você compra achando que tá fazendo super bem pra você mesma e tá fazendo mal. Isso é muito sério, gente. Aprender a ler rótulo é importantíssimo pra que a gente leve pra casa um produto bom, um produto de fato de qualidade, pra que a gente saiba o que é que a gente tá ingerindo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou normas pra facilitar a vida do consumidor que já começa a valer a partir deste mês. E quem vai explicar tudo direitinho pra gente, quais são essas mudanças e como é que a gente deve olhar o rótulo é a nutricionista Caroline Santos. Seja bem-vinda. Caroline, obrigada por estar aqui. Muito bom te receber e poder falar desse assunto que é tão sério, né? Você sabe que até na minha casa, outro dia, eu tava conversando isso com meu marido, que ele resolveu que ele não come mais açúcar e ele tava pensando que ele ia ficar bem magro porque ele não tava comendo mais açúcar. Aí eu tô explicando pra ele. Você tem que olhar o rótulo, às vezes não tem açúcar, mas tem muito mais gordura, às vezes tem muito mais coisa que vai te engordar do que o próprio açúcar. Exatamente. Muito adoçante também, porque às vezes tira o açúcar, mas coloca muito adoçante ali dentro. E aí tudo que é demais, tudo que é em excesso não é interessante pro nosso corpo. Então ficou alerta. Então, e daqui a pouquinho a nutricionista, a doutora Caroline Santos vai ensinar a gente a fazer uma ricota. usando dois ingredientes, é isso? Isso, a gente vai fazer um creminho de ricota, mas também pode ser um creme com outro queijo, o queijo Minas Frescal, por exemplo, usando só leite e o queijo mesmo. Que joia! Então já já você vai aprender. Vamos começar pelos rótulos? Então vamos lá. A gente sabe que tem mudanças. Que mudanças são essas? Então, a principal mudança é que agora a gente tem uma rotulagem frontal. Antes a gente não tinha e agora todos os alimentos que são ricos em açúcar, gordura saturada e sódio terá esse alerta na parte da frente. Justamente porque tem muitas pessoas que ainda só compram um produto olhando a parte da frente, né? Não se atenta. Então vem como um alerta mesmo. Nós também teremos uma alteração na tabela nutricional. Então a tabela nutricional agora terá um padrão. Esse padrão, então, é fundo sempre branco, as letras pretas, justamente pra melhorar a clareza, melhorar, ficar mais legível pro consumidor mesmo, né? Porque muitas vezes a gente se confunde. Aqui, por exemplo, olha, fundo azul e as letras azul escuro. Eu, por exemplo, não consigo ler, mas nem se eu quiser. Eu vou pegar meu óculos pra ver se de óculos eu consigo. Peraí. Exatamente. Agora a gente tem um padrão. Vamos ver. Às vezes nem de óculos, tá? Olha, gente, é muito, é muito difícil de ler. Porque é azul com azul. É, exatamente. Realmente é assim, ainda bem que veio essa norma, porque senão a gente não sabe mesmo o que tá levando. Complicado. Exatamente. Aqui já fica mais fácil. Mais fácil, tá vendo? Quando tem o contraste com o branco, aí já é outra coisa. A gente já consegue ler com mais tranquilidade, né? Aí dá pra saber o que tem. Bom, o que a gente precisa saber sobre rótulo? Além de saber que a Anvisa tá vindo com essa nova regulamentação? É, então. É muito importante, sim, olhar a tabela nutricional, mas eu acho ainda muito mais importante olhar a lista de ingredientes. Porque é na lista de ingredientes que a gente descobre exatamente o que tem dentro do alimento, o que tem dentro desse pacotinho. Então a gente sempre vai lá na lista de ingredientes. Eu vou pegar um exemplo. Eu trouxe aqui opções mais do mundo infantil, né? Das crianças, porque eu trabalho com o público mais infantil, com as crianças mesmo. Então isso aqui sempre tá nas lancheiras, sempre tá nos lanches das crianças. Então eu trouxe uma versão ok, e uma versão que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na rotina, no dia a dia. Aqui nós temos um biscoitinho de arroz. Quando a gente olha na lista de ingredientes, olha aqui, ó. É até difícil de achar, tá vendo? Mas é só... Vou procurar meu óculos pra ver se eu consigo achar. Peraí, enquanto isso você vai falando pra você não ver. Aqui, arroz integral e sal. Ah, só tem isso. É só isso. Peraí, não é possível. Só isso? Arroz integral e sal e vida biscoito? Exatamente. Será que dá pra fazer biscoito com arroz integral e sal? Sim. Só assar? Só. Dá pra botar no forno? Exatamente. Dá pra fazer inclusive em casa, né? Então é tudo que a gente tem em casa. E a lista de ingredientes, gente, é interessante que ela sempre vai estar como o primeiro ingrediente o que mais tem dentro do produto. E o último ingrediente é o que menos tem. Então é uma ordem decrescente que a gente fala. Então no caso aqui, claro, que tem mais arroz do que sal. Mas vamos ver se a gente acha uma outra lista aqui de ingredientes. Esse aqui também tá bem pequenininho. Bem pequenininho, isso. Eu não consigo ler. Vê se você consegue. Sim, olha aqui nós temos leite. E em seguida nós temos um preparo de morango, porque é um iogurte sabor morango, onde tem xarope de açúcar. Então depois do leite tem muito açúcar aqui dentro. Então pensa, tem quase... Não posso falar que é mais, né? Mas assim, aqui deveria ser muito mais leite do que açúcar. Exatamente, com certeza. O leite, em seguida açúcar. A gente continua a lista de ingredientes, aditivos, químicos, que a gente precisa ter cuidado. Então tudo que a gente não conhece, que a gente não tem na nossa cozinha, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e evitar esse tipo de alimento. Diferente desse daqui. Esse daqui é leite integral e... E fermento. E fermento só, mas nada. Essa é uma opção. Aí você tem o iogurte natural. Exatamente. O problema é que quando a gente pensa em criança, as crianças gostam do biscoito recheado, é do iogurte de morango, né? Como é que você vê isso como nutricionista? Dá pra equilibrar? Dá pra de vez em quando ter? Ou é melhor não ter nunca? Até os dois anos, não. É proibido mesmo. Não proibido, né? Mas não é recomendado. A gente evita açúcar ultraprocessado. A partir dos dois anos, dá pra encaixar, mas de forma eventual. E sempre evitar o que é ultraprocessado. Então, por exemplo, a gente consegue encaixar o açúcar, mas na receita caseira. Então, um bolinho que vai açúcar, ultraprocessado, sempre evitar. Mas de vez em quando, a gente libera. Depois dos dois anos. Depois dos dois anos. Antes disso, não. Tem que segurar. Então, vamos embora. Vamos agora aprender a fazer o creminho de ricota. Exato. Eu trouxe aqui o leite e o queijo. A gente usa mais ou menos meia xícara de leite. Aqui tem um pouquinho mais. O leite tem que estar moro, não tá? Você percebe que quando as coisas são feitas em casa, pela mãe, a criança tem uma aceitação maior? Com certeza. Inclusive, trazer essa criança pras preparações. Pra fazer junto. Exatamente. E aqui nós temos o queijo. Mais ou menos 200 gramas de queijo. Pode ser ricota, ou minas frescal. Deixa eu mexer aqui. Vamos afastar um pouquinho, caso... Derrame um pouquinho. E aí é só bater até atingir uma consistência mais cremosa mesmo. E levar pra geladeira. Aí depois que gelar, vai ficar desse jeitinho que tá aqui. Fica desse jeitinho isso. Olha que legal. E aí seria o ideal pra passar num biscoitinho desse de arroz, por exemplo. Exatamente. A gente pode até experimentar, olha. A ricota junto com o arroz. A gente pode colocar um pouquinho de orégano em cima. Fica muito bom. Vou abrir aqui, tá? Pode abrir. Olha. Pode temperar da forma que desejar. Sempre temperos naturais. Pode colocar um pouquinho de sal. A gente passa isso daqui pra cá e leva pro... Ah lá. Bateu. Gente, olha só. Quanto de queijo pra quanto de leite, Carol? 200 gramas de queijo, mais ou menos. E meia xícara de leite morno. E aí você faz a sua pastinha de queijo. Deixa eu provar. Ficou curiosa aqui. Olha como fica firme depois que vai pra geladeira. Ela tava nessa consistência aqui, molinha. E aí depois vai pra geladeira e fica mais duro. E fica firme mesmo. Olha aqui. Isso é legal até de aperitivo em casa, né? Agora com a coisa da copa, a gente ser mais saudável, né? Fazer as coisas em casa. Perfeito. Muito bom, né? Muito bom. E é muito comum ver nas lancheiras esse queijinho processado mesmo, né? Ultra processado. E olha como é fácil. Dá pra colocar no biscoito, no pãozinho. Esse queijinho, porque é ultra processado, é melhor evitar? Evitar, com certeza. Tem muitos aditivos aqui dentro. Inclusive ele não precisa nem de refrigeração. É verdade. Então, né? Vamos pensar desse lado. Por que que não precisa? Muitos aditivos químicos aí dentro. Olho vivo, gente. Essas crianças são preciosas pra gente, né? E quem não tem filhos, tem que cuidar da própria alimentação. Tá aí uma dica boa dessa pastinha. E dicas também de rótulos com a nutricionista Caroline Santos. Ela tá no Neném da Nutri. Olha que fofo o Instagram. Neném da Nutri. Entra lá no Insta, no Face, no TikTok. É tudo igual. Neném da Nutri. Exatamente. Vou te seguir lá pra ver, aprender as coisas pro meu net. Obrigada. Muito obrigada. Tudo de bom pra você. Eu que agradeço. Obrigada pela dica. E agora aprendi a fazer, gente. Essa pastinha de queijo maravilhosa. Faça, viu? Você não vai se arrepender, não. É show.